Félix Christian Klein, Düsseldorf, 25 de abril de 1849, Gottingen, 22 de junho de 1925. Foi um matemático alemão. Seu trabalho incidiu na geometria não-euclidiana e nas interligações entre a teoria dos grupos e a geometria. Vida, filho de Elis e Sophie Kaiser e de Kaspar Klein, oficial do governo, estudou em Düsseldorf até 1865, ano em que foi para a Universidade de Bonn para estudar matemática e física. Nesta universidade tornou-se assistente de Július Pluker, tendo obtido um doutorado em 1868, sob a supervisão de Pluker e Rudolf Lipschitz, com a tese sobre geometria, Uber, Dai, Transformation der Algimene, Inglês, um desveito em grades e Schenlinien, em Coordinaten, Alpha e N, Canoniche Forme. Em 1870 em Paris conheceu Sofuslai, com quem estudou a então recente Teoria dos Grupos. Pouco depois regressa à Echt ou Alemanha devido à Guerra Franco-Prussiana, tornando-se professor em Gottingen em 1871. No ano seguinte Klein obteve um lugar em Erlangen, em 1872, onde na sua aula inaugural estabeleceu o chamado Programa de Erlangen. Três anos mais tarde casou com Annie Hegel, neta do filósofo Georg Hegel e mudou-se para Munique. Em 1880 aceitou um lugar em Leipzig. A partir de 1886 estabeleceu-se definitivamente em Gottingen, onde tinha começado a carreira, dedicando-se a tornar esta universidade no Centro Mundial da Investigação Matemática. Em 1893 recebeu a Medalha de Morgan da Sociedade Matemática de Londres e em 1912 a Medalha Copley da Royal Society. Em 1895 admitiu David Hilbert na sua equipe, que continuou seu trabalho após a sua reforma em 1913, motivada por sua fraca saúde. Em 1908 criou a Comissão Internacional de Instrução Matemática e trabalhou, de 1908 até os anos 1920, em uma pesquisa cujo objeto era a evolução da educação matemática em diversos países do mundo. Foi editor do periódico matemático Matematician Allen, tendo conseguido torná-lo a principal publicação da época. Foi palestrante plenário do Congresso Internacional de Matemáticos em Zurique, 1897, Zurfrage de Zoéren Matematician Interristas, e palestrante convidado do Congresso Internacional de Matemáticos em Heidelberg, 1904. Uberdai Algab der Angevante em Matematik, Besonder Zuberdai Padagogische Seite. Está sepultado no cemitério municipal de Gottingen.